Então é isso guerreiros, último dia da Expedição Garbosa, último dia não, último local visitado da Expedição Garbosa, o Paraguai Ó, tem posto Petrobras do Paraguai, tá vendo? Aqui é o Shopping China famoso, aqui tem o supermercado, vários produtos importados Burger King, McDonald's, KFC, a bandeira do Paraguai ali, tá vendo? O lado de lá é o Brasil, vocês viram eu filmando de lá pra cá, agora tô pronto aqui pra lá, beleza? Então tá aqui ó, esse aqui a gente tá partindo, chique show! Então começamos a volta da Expedição Garbosa Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Agua Autobicana, que é 4x4, não, 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 não Falamos direto da fronteira seca Brasil-Paraguai em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro Eu acho que aqui é o município de Defensores, que é o Chaco, estamos iniciando a volta da Expedição Garbosa O último ponto de visita da Expedição Garbosa, que encerrou-se Então estamos agora iniciando a volta, a caminheta abastecida Eu ia abastecer no Paraguai, mas eu ia abastecer no Brasil mesmo, por quê? Olha o preço, deixa eu mostrar pra vocês aqui o preço aqui Isso aqui é um posto Petrobras do Paraguai, certo? E olha aqui Gasolina 5,29, álcool 4,58, diesel 5,50 O preço mesmo, ó Tá vendo os preços aí? Ó, álcool Então, ó, o diesel pode, esse diesel 500 lá, ó, 5,50 Enfim, não sei se vocês conseguem ver aqui, aqui, pronto Cava escuro, né? Agora deu pra ver, né? Mas é bem que se arrumou, né, então Olha aí Olha os preços aí do Paraguai Então é isso aí, ó Vamos olhando os preços aí Aí preço por preço Preço por preço E eu vi carro do Paraguai bastando no Brasil Carro do Brasil bastando no Paraguai Eu falei, ah, é questão de Que local que você tá mesmo bastando Não tem uma diferença Ó um Garbosa Paraguai, olha ali Ali, ó Tá vendo? Rapaz, o que tem de carro diferente aqui no Paraguai Que a gente não vê no Brasil Mas várias marcas, vários modelos Nissan cabine simples Nissan cabine simples Elusenso cabine simples É, e vários outros modelos Que a gente não vê no Brasil Exusso, Mazda Bastante Até você não filmou Eu falo, ah, eu filmo a carro dos outros Enfim Mas eu tamo aqui Então começou agora, guerreiros Esse vídeo de agora Que eu tô mostrando agora A gente vai encerrar ele lá em Sinop Beleza? Esse aqui, começando aqui no Paraguai Vamos acompanhar a estrada O abastecimento E a gente encerra ele Lá em Sinop Beleza? Então é isso aí A volta da expressão Garbosa Não será o último O último vídeo da expressão Garbosa Esse aqui vai ser o penúltimo Claro, tem o do Encontro Que eu espero Quando esse aqui tem aí do ar O do Encontro já tenha ido ao ar Então tenha terminado E aí vai ser esse aqui O penúltimo Que é o último Vai ser a revisão, né? A volta A gente vê como ele se comportou Trocando óleo O filtro combustível Enfim, tudo Beleza, guerreiros? É isso aí Vamos continuar aí Pena estrada agora Na Expedição Garbosa Pera aí Tem que mostrar o apresentador O apresentador falou Que ele ia aparecer Oi, guerreiros Olha o que que acontece Se apertar essa balinha Guerreiros, muito bem Então olha aí 25.79 Certo? A gente tá marcando lá no odômetro 211 Faz óleo que não mostra a hora, né? 10 e 24 Horário local Estamos no Mato Grosso já Mato Grosso do Sul 211 mil 211 quilômetros 212 mil 211 km Certo? Mais 10% 21 234 25.79 Divide aí Vai dar aí 9 alguma coisa, não é isso? Então a gente tem que revisar A gente tem que revisar Fazendo essa média Fazendo essa média De 9,10 Se não for um litro aí Beleza? Segunda abastecida de hoje Estamos em Nova Alvorada do Sul Chique Show É isso aí Então é isso, guerreiros Mais uma das paradas Da estrada Mas essa aqui Deve ser De obra, né? Isso aqui é de obra Sinalizado Certinho Isso aqui é parada De algum reparo Na pista Ó, tô olhando Aquele caminhão Lá na frente A pessoa tá com a porta aberta Ou seja Então vai demorar Um golinho E tava parada Essa mão aqui, ó E agora começou o movimento Então eu tô achando Que liberaram agora Essa mão Então vai demorar um pouco Pra liberar a nossa Mas olha lá Como é que já tá A fila se formando Atrás de mim aqui Então é isso, guerreiros Viagem Viagens De carro É isso aí Barco-condicionado E ó, pare A 200 metros Então eu acho Que é esse pare De obras, né? Beleza? Ó como é que aumentou O movimento lá de lá Cês tão vendo? Então liberou lá de lá Agora Vai demorar um golinho aqui E olha como é que Olha como é que O trânsito na rodovia Que a gente não percebe Quando tá andando, né? Olha a quantidade de carro Que parou aqui Eu tô aqui o quê? Sei lá Três minutos parado aqui Olha a fila Que já tá lá Lá em cima do morro Já, ó 11 e 3 Andamos 260 km Estamos fazendo A média De 75, 80 km por hora Estamos percorrendo 80 km por hora Beleza? Então é isso aí Ó, garbosa Falei, né? Que dá uma massa Abaixou desse lado Alguém triscou nela ali Não dá nada Chega lá na oficina Nós vamos dar aquela revisão Pós Viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Rádio Patrona está terminando ali. Gabriel está ali. E Efton já está aqui. Olha que lugar gostoso para você almoçar. Olha que lugar gostoso para você almoçar. E isso mesmo, temos rede para deitar após o almoço. Olha aí, tem uma rede para deitar aqui. Eu digo para vocês, tem até um campo para o Dimas jogar bola aqui. Já sou o Dimas correndo aqui ao som daquela música boliviana. Então, Guerreiros, eu digo para vocês, quer almoçar no lugar bom? É aqui. Gostou do almoço aqui? Sim. Almoçador, fala do almoço para a galera aí. Muito bom. Então, nessa região aqui, Campo Grande, de Campo Grande para Cuiabá, depois de Bandeirantes, a direita, Angico, Bife na Chapa. Recomendadíssimo. Exatamente 16 horas. Chegamos em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Passou um arranjo ali agora. O cara está cruzando aqui, o senhor buzinou. Acho que era inscrito no canal. Ou lá da oficina, lá de Sinop, alguém, não sei, eu conhecido. Buzinou. Aquelas buzinas de alegria? Vá, 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 vá. Sabe aquelas cumprimentando? Então, muito bem. Aqui é o caminhonete. Pode parar. Pinheiro Lapada? Ok, 30 litro? 30.48, Guerreiros. Rapaz. Dá para entender não, né? Ó, 443. 443 dividido por 30.48. Tira 211. Sobra 230, mais 20%, 260. Divide por 30. Acho que é isso aí mesmo, né? Vai dar 8.9 agora, né? Vai dar 8.9. Everton, faz a minha conta aí. Cadê o Guerreirinho? Cadê ele? O apresentador. Mig, deixa eu pegar aqui o celular aqui. Aí ali, apresentador, os mig. Que carenta. Vai lá. 443, menos 211. Igual a, mais 10%, igual a, mais 10%, igual a, dividido por 30. 8.5. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, sabe por quê? Que tinha um chapadão aqui, que tava querendo dar uma esticada na canela da garbosa. E andou numa 120, 130 ali, pra mim ver como é que ficava a quinta marcha. Lembra que eu falei daquele projeto de alongar a quinta marcha? Eu peguei um chapadão aqui, com qualidade de segurança. 120, 110, 120, 130, chicano. Beleza? É isso aí. Ó, 4 horas da tarde. E eu tô exatamente 500 quilômetros de Cuiabá. Se eu for mais 100 quilômetros de Cuiabá pra frente, não muda nada. Vou chegar em Cuiabá amanhã. Do mesmo jeito. Então vamos arrumar um lugar pra ficar por aqui mesmo. Pra descansar. Essa noite eu não dormi legal, então vou ficar por aqui. Beleza, guerreiros? É isso aí. Vou zerar agora. Pra continuar com a contagem amanhã. Chique show? Bora lá então. Muito bem, guerreiros. Cheguei em Sonora, Mato Grosso do Sul. Última cidade antes da divisa com o Mato Grosso. Estou voltando para o meu estado amado, lindo e belo estado do Mato Grosso. Agora são exatamente 10 horas e 57 minutos. A gente chegou aqui 10 e meia. Já fizemos ali um... Vamos lá chascaria ali. E tal. Eu acho que vai fazer uma média boa, hein? Vamos ver. Olha lá o que eu tô falando pra vocês, ó. 19. Pode parar. Guerreiro, 19.82, tá vendo? Então tá, vamos lá. Eu tava olhando ali. Vai fazer uma média muito boa. 19.82. Pra 209. Agora você coloca aí 209 aí, mais 10%. 209 vai dar 20. 20,9. Faltar 230. Dividir 230 por 19. Deu 11. 11. Acabou o colador aí, faz aí. Só no carro. Só no carro. Só no carro. Tá tranquilo. Isso, dá para mim. Daqui a pouco eu faço a conta aqui e eu falo para vocês, beleza? Deixa eu colocar água no parabriso também, aqui no injetor do parabriso. Só um momento. Bom lá, guerreiros. Então é isso aí. Vamos aproveitar a calculadora do posto aqui e fazer essa conta. 209 quilômetros rodados. Opa. Porque um zero a mais. 209. Mais 10% da diferença do pneu. Quem não entendeu ainda o porcento é isso. 229,9 dividido por 19,82. Olha lá. 0,82 total de 112 reais. Teve o desconto de 5 reais. 0,82 é igual a 11,59 a média. 11,59. Beleza, obrigado. Ô, guerreiros, vocês viram aí? Eu vou colar uma adesiva da Agui aqui, do canal. Vou lá pegar, colar uma adesiva aqui, ó. Bem naquele cantinho ali, ó. Vocês viram aí, guerreiros? 11,59. 11,5. Fez a média. Agora eu pergunto para vocês. O que dá essa oscilação? É o óleo dígido de qualidade? O posto que eu abastei lá em São Gabriel do Oeste? Posto São Martim. Posto organizado. Posto bom. A melhor média até agora foi nesse posto lá em São Gabriel do Oeste. Posto chamado São Martim. O que é certo, a gente fala. O que é errado, a gente deixa pra lá. 11,6. Vocês acompanharam agora isso? 11,6. E a caminete tá pesada, hein? Tá pesada. Mas o dobro do... Quem o dobro? Olha aqui. Quem lembra como é que tava antes? Olha o tanto agora. Olha o tanto agora. As malas. Os presentes dos escritos. Lembranças, coisas. Tá tudo aqui, ó. Compras. A prancha do mig lá da praia tá lá na frente. Vocês tão vendo? Quem lembra? Quando eu abri lá na saída, olha a altura que tá essa aqui. Então, ou agora tá mais pesada. Certo? Tá mais pesada. E ainda assim, fez uma média melhor que as outras anteriores. 11,6. Podemos arredondar tranquilamente. Fechou, guerreiros? Então é isso aí. Vamos lá. Gravando o último dia. Vamos encerrar esse vídeo lá em Sinop. Beleza? Então vamos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto